Povo lindo! Mais uma aula de fantasias e adereços e hoje a gente vai aprender a fazer uma máscara veneziana, hein? Molinha, a gente vai fazer uma mágica aqui que vocês vão ficar de bobeira aí do outro lado. Vamos lá, vamos começar? Nós vamos precisar de EVA, borracha erva, EVA, tem vários nomes que, enfim, essa borracha de EVA que a gente está usando, ela é de 3 milímetros, ok? No máximo você pode fazer com a de 2 milímetros, agora aquela que se costuma usar escola, não adianta porque ela vai sofrer uma transformação aqui muito doida. Eu estou aqui já com o meu retângulo de EVA, certo? E eu vou precisar também de feltro. Esse feltro é para proteger o nosso rosto do próprio EVA, ok? A primeira coisa é a modelagem, lembrando que essas modelagens, elas estarão na nossa apostila. Caso você precise da apostila, deixe o seu nome aqui completo nos nossos comentários, ok? E também, a gente precise muito dessa confirmação da presença de vocês. Então a mesma coisa, para confirmar a presença, nome completo aqui nos comentários, ok? Vamos começar que eu estou falando demais. Vou riscar a minha máscara no meu EVA e no feltro também. Simples. Isso aqui não tem problema. Percebam que eu tanto risquei o entorno da máscara quanto os olhos, aqui, ok? A mesma coisa faremos no feltro. Eu colgarei aquele molde que está lá na nossa apostila, qualquer coisa, nome aí nos comentários, risco, ok? E corto. Já está aqui a minha máscara cortada e meu feltro. O feltro eu vou reservar porque é a última peça. cortada a máscara, agora a gente vai sofrer uma intervenção térmica, ok? Ela está retinha, né? Se vocês percebam que essa máscara, ó, ela tem um relevo. A gente vai fazer esse relevo agora, ok? Joguei. Joguei aqui. Eu estou com um pedaço de tecido, geralmente, é super necessário que você use um tecido grosso e de algodão, porque essa intervenção térmica, se você passar num tecido à base de poliéster e tal, você pode estragar o teu ferro de passar. Eu estou com uma perna de calça aqui de linho e eu vou jogar essa máscara dentro dessa perna de calça, ó. Vou jogar ela aqui. Joguei. Joguei ela, ok? E vou passar a ferro. Lembrando que, depois que eu passar esse ferro, eu vou ter que modelá-la de alguma forma. Você pode modelar tanto numa cabeça de manequim, ok? Percebam, né? Porque eu vou precisar desse relevo do rosto, ok? Mas eu sei que muita gente não tem uma cabeça de manequim. Então, para facilitar a nossa vida... Sabe aquelas máscaras chinesas que vendem em qualquer lugar próximo do Carnaval? Tá aqui. Ok? Eu vou usar essa máscara como modelagem para mim. Vou deixar ela aqui e vou passar ferro. Perceba, eu coloquei a máscara aqui dentro. E vou passar ferro nessa máscara. Gente, não pode ficar muito tempo, senão o EVA, ele encolhe. Ok? Ele encolhe. Eu vou dar uma olhadinha. Quando eu der uma olhada e você perceber que o EVA, ele deu uma curvadinha, já tá na hora de você fazer a intervenção. Ainda não, tá quase, ó. Podem ver que aqui, ó, tá molinho, ó. Mas ainda não. Vou passar mais um pouco. Soltamente não pode ficar muito tempo com o EVA, ele dá uma encolhida. Ok? Eu acho que já foi. Reservo aqui o ferro. Vou tirar a máscara. Perceba que ela tá molinha. Nessa máscara aqui, eu vou jogar essa amolecida, ó. E vou modelando conforme o formato da máscara, ó. Percebam, tá vendo aqui? É, olha. Esperou esfriar. Viram? Ok. Já foi. Ok? Agora nós vamos ter que aramar. O que é aramar? Eu preciso dessa máscara, ela tenha, né, ela fique dura, ela tenha um sustento. Então eu vou ter que aramar. Aramar, vou passar um arame em todo o entorno dela e vou prender com fita crepe. Ó, joguei o arame e prendo com a fita crepe, sempre dando uma reforçada, porque essa fita crepe de vez em quando vende a gente. Pará! Aramadinha, certinha, pode ver todo o entorno. Ok? Agora eu vou forrar. Ok? Percebam que todo o entorno com fita crepe. Agora eu vou forrar. Clebson, como é que eu vou forrar isso? É necessário a cola de sapateiro. Cola de contato, cola de sapateiro, mas tenha muito cuidado com essa cola, porque você tem que ter um tempo pra trabalhar com ela. Eu tô com a minha colinha aqui dentro de uma garrafinha, vocês podem passar, pegar um potinho de cola, jogou, pincelzinho, ou algum paninho pra você passar na superfície. Eu coloco a minha cola fria dentro de uma garrafinha e a tampinha eu faço um buraquinho. Nesse buraco pra onde vai sair a cola e vou passar cola na minha peça, ó. Passo cola nela toda, tá, gente? Nenhum espaço pode ficar por fora. Ok, foi. Qual é o tempo da cola? Dependendo do tecido que você vá forrar essa peça, se for um tecido muito fino, é necessário que, quando você colocar o dedo na cola e a cola ainda voltar, aqueles fiapinhos, não tá na hora de você jogar o tecido. Eu vou usar um tecido mais grosso, mais encorpado. Então, tecidos mais encorpados, pode passar cola imediatamente e você pode jogar. Eu tô com um pedacinho aqui de lamê, certo? E vou jogar a minha máscara no lamê. Percebam que, ó, eu comecei pela ponta, certo? E com a minha mão, ó, eu vou preenchendo todo o espaço. Ok? Ó, principalmente essa voltinha aqui, tem o máximo de cuidado nessa voltinha. Ó. Preenchi todo o espaço. Ok? Cheguei nessa fase? Eu vou ter que cortar todo o entorno. Olha o outro lado como é que tá. Perceba, eu deixei uma margenzinha de meio centímetro. Um centímetro, um centímetro, meio centímetro, ok? Não bota muito grande não, senão o acabamento fica uma porcaria. Joguei e vou passar cola em todo o entorno, cola fria. Vocês percebam o seguinte, a primeira etapa eu passei cola, joguei o tecido diretamente. Nessa não. Você vai passar cola no entorno, certo? E vai esperar secar um pouco, porque a gente vai trabalhar com o contato da cola. O que é cola de contato? É quando você passa cola nas duas superfícies. Espera secar, juntou, não sai nem por um decreto. Eu já passei cola aqui e vou dobrar a minha abinha aqui, ó. Tô dobrando a minha abinha, toda ela, ok? Toda ela, pum, 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 pum. Perceba que eu já passei cola, não tem, não tem, não vai sujar a tua peça, é muito rápido. Mas lembre-se que é uma cola com cheiro não muito agradável, tem o máximo de cuidado com essa cola. Como é que eu vou fazer o olho? O olho que é o grande problema. Eu fiz um corte de uma ponta a outra, ok? Do olho. E vou fazer um traço no meio. Depois é só... Joguei. Mesmo esquema que eu fiz na aba de cima, ó. Eu faço na aba de baixo. É muito mole. Ok? Cheguei nessa fase. Tranquilo? Agora eu vou adereçar, agora eu vou decorar essa máscara. Nossa amiga, amicíssima minha, cola fria, adoro... Ah, cola fria, cola quente. Adoro minha pistola de cola quente. Eu vou usar dois aviamentos. Ai Clébis, dois aviamentos. Como é que eu vou conseguir dois aviamentos, Clébis? Não tem problema. Você tem um aviamento em casa, sem problemas. Eu vou usar esse dourado e vou fazer todo o entorno dele. Com o douradinho. Outra coisa. A cola quente funciona enquanto estiver quente. Se ela esfriar, ela não cola. Então, tenha o máximo de cuidado. Eu sempre costumo falar para os alunos. É super necessário que você passe em espaços pequenos. Ok? Não adianta você pegar a pistola e jogar em todo o entorno, porque não vai colar. Percebam? Joguei um pedacinho, ó. E vou jogando sempre de pedacinhos e pedacinhos. Pronto. Joguei o dourado em todo o entorno. Percebam? Vou tirando as sujeirinhas, os fiozinhos. Cortei. Vou para o segundo aviamento. Quanto mais aviamento você tiver na sua peça, mais ela fica valorizada. Se ligue na ideia do tiro. Deixa eu pegar agora o pretinho aqui. Estou com outro aviamento. E vou jogar bem abaixo desse que eu havia colocado. Percebam, ó. Percebam, ó. Um aviamento, o outro. Corto. Agora eu vou jogar aviamento em torno dos olhos. Sejam super fiéis ao contorno dos olhos. Nem mais para cima, nem mais para baixo, senão a pessoa fica meio engraçada assim, entendeu? Vamos lá, o outro. Gente, a máscara já está quase pronta, hein? Olha que rápido. Cortei. Corta direitinho para não ficar... Faz um acabamento interessante. Cheguei nessa fase. Quase pronta. Agora eu vou fazer... Cadê ela? Cadê a nossa amiga? Vou fazer esse arranjo aqui de plumas e esse brochezinho. Reservo aqui a minha máscara. Vou para o broche primeiro. Eu vou usar aqui uma base de metal. Certo? Uma base de metal. Isso em lojas de bijuteria, lojas de fantasia. Você consegue comprar de boa. É baratinho, certo? Tem umas que são caras, que são mais rebuscadas. Eu estou com uma das mais baratinhas, ok? Vou colocar umas pedras assim, como se fosse fazer um camaféu, um broche. Eu estou com algumas pedrinhas aqui bonitinhas de reciclagem. Olha que linda essa, ó. Vou colocar essa mais bonitona aqui no meio. E vou colocar quatro para dar uma bossa aqui, para ficar bonitinho, né? Só uma só, fica meio pobrinho. O broche pronto. Perfeito. Deixa eu limpar aqui a mesa. Vamos colocar na máscara. Mas antes do broche, o broche vai vir como o arremate para não aparecer o cabo à base das plumas. Você pode usar qualquer tipo de pluma, certo? Pluma, tem rabo de galo. Enfim, essa a gente vai usar rabo de galo. O nome dessa pena que a gente está usando aqui, ó. É rabo de galo. E esses pretinhos também são rabo de galo, mas nós chamamos de fuê. A gente devasta o corpo e só deixa a pontinha. Estão vendo? Deixa eu botar aqui, ó. Devasta o corpo e só deixa a pontinha. Eu já estou com eles prontinhos aqui, ó. Eu estou com um tufinho de rabo de galo. Você tanto pode colocar virado para cá, virado para lá. Sempre atentem-se para onde ela está indo. Se ela vai para o lado direito ou lado esquerdo. E tentem sempre colocar as plumas na mesma posição, as penas na mesma posição. Como essa está para dentro, perceba, vou fazer uma para fora para dar uma diferenciada. Vou jogar aqui, ó. Posso escolher um dos lados, direito ou esquerdo. E vou jogar a cola. Passo a cola lá na minha base. Foi. E jogo na minha pontinha, ó. Percebam. Ok? Agora eu vou pegar aqueles menores, né? O próprio rabo de galo, mas ele está devastadinho. Vou deixar só fazer o seguinte aqui. Deixa eu só tirar. É. Elas estão presas com uma fita crepe. Você tanto pode juntá-las com a fita crepe ou uma por uma. Certo? Vou até pegar uma daqui, ó. Deixa eu tirar uma daqui para mostrar para vocês. Primeiro com a fita crepe, né? Passo cola lá na minha base de todas. E jogo na minha máscara. Percebam. Ai, mas aí você vai colocar na fita crepe, é muita coisa e tal. Então, uma por uma. Aqui está a minha peninha. Eu vou passar cola na base. E lembrando bem, toda vez que você for trabalhar com penas e plumas, é super necessário que você tire, certo? Arranque, elimine todas as peninhas daqui. Por quê? Se você tacar cola em cima da pena, não vai segurar a tua peça, ok? Então, é necessário que você devaste. Eu passo cola lá na base. Ok? E, ó. Não tem erro. Percebam. Ok? Foi. Agora, com o meu broche, eu vou esconder toda essa minha base das plumas. De novo. Vou até passar cola aqui na base, ó. Passa cola na base. Essa base de metal é meio flexível, então você pode fazer a anatomia da pena. Eu vou dar uma entortadinha, ó. Sempre espera secar a cola, senão você pode perder o seu trabalho. Os fios nunca são bem-vindos. Ó. Eu poderia já sair, já. O bloco, dá. Mas não, vamos dar uma moral. Percebam que essa, eu tenho um palito, né? Vou segurar assim. E você também pode colocar uma fita pra que possa amarrar atrás. Essa aqui eu vou fazer igual a essa, com palito. Eu vou precisar de dois palitos de churrasco. Dois palitos. E vou unir um palito ao outro, com a cola quente, ó. Aquele mesmo esquema. Cola num espaço pequeno. Sempre espaços pequenos. Unir os dois, e vou forrar com aquele mesmo aviamento que eu usei pra decorar a máscara. Tô aqui, ó. Vou dar um pinguinho de cola lá na ponta. E vou enrolar todo esse palito, esses palitos, na verdade, um com o outro. Eu já tenho aqui pronto pra gente não perder tempo. Pode ver, forrei ele todo. E agora eu vou colar ele aonde eu colei as plumas até mesmo. Você posso colocar daqui do outro lado? Ah, eu queria colocar do outro lado. É necessário que você coloque aonde colocou as plumas, porque aqui tem mais peso. Então vai servir também como suporte pra não estragar a sua máscara. Mesma coisa, cola quente. Atentem-se a um ângulo de 90 graus. Olha onde eu colei. Entendeu? Ok? Foi. Vocês lembram daquela primeira peça que a gente cortou no feltro e tal? Ela tá aqui. Eu vou fazer o arremate. Já tá acabando já a máscara, ó. Tá aqui o outro lado. Eu vou jogar esse feltro desse lado de cá com a nossa cola fria. Pessoal, aqui o mesmo... Aqui a mesma técnica, tá? Como eu tô usando um tecido encorpado, não é necessário que eu espere secar. Eu já posso jogar em cima direto. Atentem-se pra não aparecer o feltro. E foi, gente. Acabou. Certo? Ah, mas aí tá muito simples. Podem perceber, ó. Eu tenho esse modelo aqui. Percebam que é o mesmo molde que tá lá na nossa apostila. Nome completo aí. O mesmo molde. E tem umas estruturas, alguma coisa, máscara veneziana. Eu também tenho uma aqui, ó. Só no papelão, só no molde. Percebam. Só no molde. Essa aqui já usei fita, ó. Essa aqui eu já usei fita. Certo? Usei fita. Não modelei. Aqui tá a mesma coisa. Percebam essa aqui que tá atrás de mim. Olha, ela tem uma estrutura. Ok? E é isso. Tá com vocês. Já tem a base. Quero colocar um arabesco. Quero colocar uma pluma. Quero colocar uma flor. Eu tenho uma aqui com flor. Ah, sim, ó. Eu tenho uma aqui com flor. Não tenho pena. Não tenho como conseguir comprar pena. Coloca uma flor. Ok, gente? Mais uma aula, hein? Ai, que delícia estar aqui com vocês. Saudade. Beijo.